Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris Eu sou o apresentador mais lindo, mais lindo, mais bonito, como que não, como que não, fica balançando Bom, agora sim, cadê a Bela, cadê a Bela, Bela, cadê você? Bela, por favor, Bela Isso, Bela, como sempre, linda, dá uma rodatita, linda, que figurino sensacional, incrível Não é o mesmo de ontem, o mesmo de ontem não Olha, subiu dois tons, hoje é o figurino dela, esta cor aqui do colete, da saia, subiu dois tons um pouquinho mais forte, tá bom? Bom, agora sim, as perguntas, bom, os nossos convidados de hoje são a vovó e o senhor Ronilson, sejam muito bem-vindos, quer dizer Eu queria outros, né, mas é o que tem, né, sempre os mismos, aí não dá, né Melhor dizer, eu acho que ele não vai com essa cara Atenção, vamos lá para as perguntas Lindos, bonitos, vocês são lindos Ô, senhor, trigo com ovo Por favor E água Por favor, não temos tempo Porque é massa, né, é tudo massa Ovo e água faz a massa A senhora me respeita, senhora vovó, não é porque tu é nossa que não deve respeitar os meus Mas tu é, por favor Eu sou ravioli, Giovanni Ravioli, pronto Ah, sim, seu coxinho Eu sou italiano Sim Já viu italiano de verdade em tua frente? Sim Então, tá olhando pra ele, vamos lá Por favor, por favor Preste atenção A senhora, o nome do moço é Giovanni Rondelli Giovanni Rondelli A pergunta, a lá perguntar Atenção, Deus criou todas as coisas Para dar nome às coisas, usamos Atenção, para dar nome às coisas, usamos Alternativa A, substantivos próprios Que coisa é difícil pra criança Alternativa B, substantivos comuns, para dar nome às coisas C, substantivos abstratos Responda, vovó Ela não vai saber, já faz tanto tempo que ela foi pra escola Cinco, quatro, três, dois, um, ponto Responda, sabe, sabe, não sabe Não sabe Bom, mas eu vou responder pra você Para dar nome às coisas, usamos substantivos comuns Eu sei que essa pergunta Muito bem, segunda pergunta Atenção para a segunda pergunta Para o Sr. Ronilson Sr. Ronilson Bela, não coloca a ficha na minha cara Na minha frente, assim não se faz Atenção, segunda pergunta Pode mandar, pode mandar Deus criou o mundo em seis dias Atenção, isso é edifício Quantas horas há em seis dias? Atenção, em seis dias Alternativa A, cinquenta horas Alternativa B, cento e quarenta e quatro horas A alternativa C, trezentas horas Tempo, cinco segundos Cinco, quatro, três, dois, um Pronto Deixa eu ver aqui o que ele falou D, cento e quarenta e quatro Olha E a resposta do Ronilson Peixoto está correta Ponto, ponto Ronilson 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 Que legal Cadê o prêmio? Vem lá Por favor, produção, o prêmio Levanta Olha, mostra o prêmio Não é um prêmio qualquer Isso aí é um rosto Vocês estão me confundindo com a Maricela Sensacional A Maricela é a zeladora lá do condomínio Eu sou o síndico Eu vou explicar O síndico não pinta parede O síndico não fica na portaria Calma, Sr. Riz Calma, Sr. Riz Esse rolo aqui pintou o castelo de grandes vezes Agora Este aparelho aqui Veio dos países mais cobiçados do mundo É uma antiguidade, então Olha só É uma relíquia Agora sim, gostou? Claro Vai ficar pinhado na minha parede agora Ok Fica feliz, tá bom? Vamos comemorar Que bagunça é essa, gente? Ô, direção, por favor Sai Por favore Por favore Olha, vocês estão atrapalhando Sabe, crianças Ser apresentador de um programa de televisão Não é fácil Tendo que ter paciência Eu tenho muita paciência mesmo Ninguém respeita o apresentador Ninguém Muito menos este câmera O Lucas Foco Que faz tudo torto Tira foco Já me tirou de quadro novamente Eu não sei mais o que faço aqui O que eu tô fazendo nessa televisão Gente, vamos fazer o programa sério A minha produtora só fica olhando Fazendo o cara ser poucas ali Fazendo assim Levantando o olho pra cima Parece aquele adolescente que fala Mamãe fala A adolescente faz assim Que força Vamos lá Olhando para aquela câmera Vem cá pra vó Minha produtora, por favor Olhando pra aquela câmera E quando eu disser três A gente vai Três O coração alegre formou ceia L'orosto Que força mais linda Não esquece da portaria, Maricel Eu tô de olho, hein Eu tô de olho Olá Começa agora a Planeta Diário Eu sou o Ani Poeta E eu sou o Wagner Moreira O jornalista que não fala bobeira Está no ar Planeta Diário O seu jornalzinho Do Planeta Diário Cris Exclusivo Atenção, criançada Quando encontrarem Uma caravela portuguesa Na praia Saia de perto, tá? Saia de perto Cuidado com as caravelas Cuidado O nosso repórter Mais curioso do mundo Fez uma reportagem Sobre as caravelas Vamos ver Tomara que dessa vez Essa reportagem Tenha algum sentido Por favor Produção Roda o VT É, é Alô, alô, alô Olá Hoje eu vou surpreender você A imagem que vou mostrar Vai deixar você impressionado Impressionada Ou com o olhinho bem arregalado Mas antes Vou conversar com uma pessoa corajosa Onde tem? Você aí É uma criança corajosa? Ah, senhorita Por favor Por favor Me diga O que você achou desse animal? Ó Vai aparecer agora esse animal Viu? O que você achou? Eu achei um arraso Esse bichinho É uma água viva Muito fashion É Pode até parecer uma água viva Mas não é O animal possui tentáculos E sua picada É extremamente tóxica E dolorida Fatal para peixes E humanos O nome da criatura Que você está vendo Decorre de sua esquisita aparência É Bom A caravela portuguesa É encontrada Na superfície da água Do oceano Lá próximo a Portugal E tem no Brasil também Sabia? Uhum Ó Portanto Muito cuidado Ao encontrar uma por aí A produção está colocando a imagem Muito obrigado produção Olha aí Olha que coisa E aí Lady Fetl O que você achou? Já disse Super exclusivo E ser exclusivo Está na moda E de moda Eu entendo É Bom Eu sou o repórter Curioso Inteligente E corajoso Para o planeta diário Tchau Você fala cada coisa engraçada É Além de fashion Cris Realmente esses dois Repórter curioso E Lady Fashion Esses dois são fora da casinha Está decidido Eu ainda continuo achando A Lady Fashion Um arraso Ah Tá bom Exclusivo Veja o que foi encontrado No fundo do mar O que? 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 Ah Foi encontrado o que? Peixes Peixes Bom Muito engraçado Muito engraçado Não me aguento de tanto rir Vamos mostrar agora O Que existe no fundo do mar Por favor produção Rodo VT Ha 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 Uh Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É esse número que tá aparecendo por aqui em algum lugar Exatamente Diga o seu nome, a cidade de onde você tá falando e a idade que você tem E o nosso planeta diário fica por aqui Já? Eu sou Wagner Moreira, o seu jornalista que não fala bobeira E eu sou Anipoeta, a menina que rima Aquela que não fica quieta, que não rima por nada Fica esperta Até a próxima, tchau Até a próxima, eu já ensinei várias rimas Olá, agora é o momento do quê? Ah, o momento mais fofo da TV brasileira, né Cris? Do, vai de novo, de novo Ah, hora do abraço Que gostoso Temos abraços pra mandar Temos, temos muitos abraços Pra você que mandou o seu recadinho pra gente Você vai primeiro, Cris Eu? Então vamos lá Vamos lá, eu tenho aqui um abraço bem legal pra Thaís Oi Thaís Abraço pra você e ela fala que minha bebê ama vocês Então um beijão pra sua bebê, Thaís Um abraço E agora sim eu quero mandar um abraço aqui Ela diz assim Amo essa dupla, estão de parabéns É o Matheus Um beijão, ó Matheus que mandou o abraço pra gente E agora aqui, ó Beatriz Lopes Martins Beijo para o João que é o meu filhinho E para a mamãe, eu, Beatriz E para o papai Rogério Eles são de São Paulo Um beijo pra vocês Ah, um beijo pra você, João Que fez aniversário Ah Agora sim eu quero mandar também aqui A Maitê, olha assim A Maitê Olha, ela diz assim Vejo o Gil e a Cris na Novo Tempo No YouTube, em todas as redes No NT Kids Ela vem em todas as redes Legal, ó Um beijão Diz que ama muito a gente O programa Planeta G e Cris Que legal, hein Poxa Muito legal E como que a gente faz Pra mandar o abraço aqui pro É fácil, Cris Aqui, ó As redes As informações Estão aparecendo por aqui Nas redes sociais Aqui assim E E mais importante Siga a gente lá no NT Kids Nas redes sociais Maravilhoso Aqui, ó Eu quero mandar um abraço pra você É? E um abraço pra você E pra você Que legal Então, ó Aproveita Se você não ouviu o teu nomezinho aqui Peça pra mamãe Mandar o seu abraço O seu beijo, tá? Tenha paciência Porque às vezes demora um pouquinho São tantas crianças Graças a Deus Boa vez Ó Beijão e Um abração Deus abençoe você E a sua vida, tá bom? Cris Agora você fica de costas E conta até cinco Conta até cinco Um Dois Três Quatro Cinco Pode vir Pode vir Pode vir Tá bom Tô já escondido Cadê o Gil? Cadê o Gil? Vamos lá, vamos lá Cadê o Gil? Gente Cadê? Cadê o Gil? Cadê o Gil, gente? Alguém viu o Gil por aí? Você, me ajuda a encontrar o Gil Cadê o Gil? Viu? Eu me escondi, eu tava aqui Que legal Gostou da brincadeira? A brincadeira é fácil Dá pra brincar dentro de casa Então agora é minha vez Não, não E lembre-se Nós amamos você Mais, mais do que nós Jesus Sua vez, Cris Se esconda lá Eu vou contar Minha vez Dez Nove, dez Nove, dez Cadê a Cris? 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 Cadê a Cris?